Fala galera do canal Mundo dos Brinquedos Hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E pessoal, o vídeo da feira Eu gravei hoje Só que foi gravado um pouco tarde Então vou editar Deixar o vídeo bem arrumadinho aqui Pra vocês assistirem amanhã, tá bom? Não fique chateado E fique ligado que o vídeo amanhã sai, tá bom? Muito obrigado, falou, até mais, tchau, tchau